Muito bem, ladies and gentlemen! Está começando o episódio 2 dessa quarta temporada do Made Front View, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o arroba sargento hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos, no litoral do Paraná. E mais uma vez comigo estão o Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E o arroba vini__lorenzi, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius, Vinícius e Robson, mais uma vez, dei a consideração inicial de vocês para os nossos ouvintes. Bom dia, galera! Nossa, eu estou com uma impressão que não faz muito tempo que a gente gravou, sabe? Vou aguentar ontem, mas beleza. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo. Olá para todos que estão ligados aí. E hoje, pelo que eu entendi, nós teremos uma parte 2! Aê! De tanto o Vinícius falar, isso finalmente se concretizou. Aê! Salva de palmas para o Ricardo, que resolveu atender meus milhares de pedidos. Ah, é sensacional! Nesse episódio do Made from TV, que é o segundo da quarta temporada, nós vamos falar, mais uma vez, de rolês aleatórios na televisão brasileira. A gente juntou mais alguns episódios inusitados na televisão, de aparições de integrantes de um canal em outro canal, Crossovers inusitados entre uma televisão e outra, participações de artistas brasileiros em produções internacionais. E vice-versa também. Também a vinda de artistas internacionais na televisão brasileira, que acabou gerando um resultado meio inusitado. Enfim, a gente vai falar de tudo isso nesse episódio do Made from TV, que está começando agora. Rolês aleatórios na televisão brasileira, parte 2. Chegamos no episódio de hoje. Rolês aleatórios na televisão brasileira, parte 2. E a gente começa esse episódio do Made from TV falando de algo recente, o desfile da Globo no carnaval de 2001, passando no SBT nesse ano. Isso porque em 2001, a Escola de Samba Tradição homenageou o Silvio Santos em seu samba-enredo. E o SBT, numa estratégia nível TV Brasil chupando vídeos da internet, com tela 4x3 e logo da Globo aparecendo em marca d'água, reexibiu o desfile da tradição. Por coincidência, quem estava apresentando o desfile era o Kleber Machado, na época narrador da Globo, e que participava da cobertura do carnaval, e que hoje está justamente no SBT. É, um negócio bem inusitado, né, porque aquela famosa desculpa, né, imagens da internet. É, podemos usar essa desculpa pra várias coisas, né, imagens da internet, né, só botar isso aí que a gente pode usar qualquer coisa. Mas realmente, né, a Globo, aliás, o SBT fez isso aí, por incrível que pareça, e muita gente se perguntou se a Globo processaria o SBT, né, faria alguma coisa pra prejudicar o SBT por causa disso, ou entrasse com algum tipo de ação, sei lá. Mas a Globo disse que não faria isso por causa justamente do Silvio Santos. A Globo entendeu que era pra valorizar o Silvio Santos, e até porque, né, a Globo aproveitou isso aí pra se promover, né. Diz assim, ah, nós mostramos o Silvio Santos na nossa transmissão, né. E aí o SBT pegou justamente a transmissão deles pra mostrar o Silvio, só que aí a Globo pensou assim, já que estão mostrando a nossa logomarca dentro do SBT, então tá ótimo, né, a Globo pensou assim também. É, e antes ver o Silvio Santos do que é a mesma coisa de sempre, que o pessoal anda fazendo aí nos últimos anos, que é sempre enredo envolvendo escravidão. Né, pois é. Vocês que acompanham o SBT atualmente, se não tivesse passando esse das escolas de samba, o que que ia estar passando no lugar? Boa pergunta. É uma boa pergunta, eu acho que seria o horário do... Eu não lembro, que hora que passou isso aí foi... Sábado de noite, né. Sim, mas que hora? Não, eu quero saber, era 8, 9, que hora que era? Isso já que é demais também, né, Vitor? Não, não, é que se fosse lá, se fosse... Onde o senhor estava no dia 13 de janeiro de 1993, 1993, às 4 horas da tarde. Nesse exato momento, o Vinícius estava em sua residência, na segunda porta à esquerda, soltando um... Eu acho que se não tivesse passando isso daí, eles iam colocar aquele André Rieu, Rieu, você sabe como é que fala? É um cara que fica tocando violino, que é o maior pé no saco que eu já vi. O Silvio Santos, eu acho que deve ter mandado colocar, acho que no final do ano passado, do ano retrasado, não lembro qual ano que foi, mas eu nunca vi tanta gente velha numa plateia só. Deve ter uma hora que ele pegou uma centenária lá e começou a dançar uma valsa. Eu falei, não, a velha não vai aguentar, é muita emoção pra ela, ela vai cair morta. Bom, pelo que tá aqui, pelo que tá aqui, se fosse das 15 pras 9 em diante, teria o Esquadrão da Moda, ainda, estava o Esquadrão da Moda, só que sem o Arlindo e a Isabel, que agora trocaram os apresentadores, agora, cara, agora é aquela tal de Renata Kirtem lá, e não lembro qual é o outro cara, esqueci o nome dele. E se fosse às 10 e 15 de antes, teria o Sábado Cine, que é uma sessão de filmes no Sábado, que antigamente tinha o Cine Belas Artes, pelo menos o nome era bonito, né? Agora é o tal de Sábado Cine, e é isso aí, respondendo a pergunta do Ricardo. E o que vocês acharam da estratégia do Silvio Santos aí, emulando Marcos Tolentino, o presidente da TV Brasil? Ah, ele quis arriscar, né? Porque acho que ele pensou assim, ah, os caras não vão achar ruim, porque o Silvio Santos já tá com o pé na cova, praticamente, né? Então nem vão se importar muito nisso. Meu Deus, olha. E agora nós entramos no mundo mágico da Rede Bosteia. Vamos falar de Thaís Araújo, o canal que mais cresce do Brasil, participando como ela mesma, e sendo dublada da novela colombiana Bete a Feia, em 99. Novela produzida lá na Colômbia em 99, mas que passava na Rede TV em 2002. A Thaís Araújo é a atriz mais importante do momento no Brasil. É protagonista de uma telenovela famosíssima que o mundo todo viu, Chica da Silva. Ah, claro, a minha mãe adora ela. Que bom. E por que ela tá vindo pra cá? Foi convidada pra fazer uma matéria do concurso de Miss, ela queria conhecer o país, e pronto, veio pra cá. Bem-vinda. Obrigada. Oi, eu sou a Catalina Anja, e ela é a minha sustente, Beatriz Pinzão. Muito prazer. Como foi de viagem? Muito tranquila. Muito bom. Que bom. Vamos? Entra. Ah, que pras lindas. Obrigada. Eu nunca pensei que a Colômbia fosse tão linda. Eu imaginava completamente diferente. Isso porque ainda não viu nada. A Colômbia, em meio ao que vivemos, pode ser tão linda e alegre como o Brasil. Bem doido. Preencha. Assina aqui, por favor. Eu achei Cartagena tão romântica que quando eu me casar eu quero passar a minha lua de mel aqui. Ah, que seja uma promessa, hein? Obrigada. Gosta de dançar? Claro, eu sou festeira autêntica brasileira. Esta noite você vai comigo, não é, Bete? Vocês sabiam dessa participação aí da Thaís Araújo na Bete Apeia? É, eu não sabia disso daí, e eu achei inclusive interessante que na própria pauta tá escrito aqui Rede Bostê, que é uma expressão que aparentemente eu que inventei, eu me arrependo disso. Mas, cara, existe um milhão de versões dessa novela, afinal de contas, qual que é a versão original? E qual passou primeiro em qual canal de televisão? Que eu saiba é justamente essa, a versão colombiana que foi feita em 99. Daí depois eu acho que teve a Feia Mais Bela, né, que é a mexicana. Também foi feita uma série nos Estados Unidos, que era Ugly Bete, e aí depois teve a Bete Afeia, a versão brasileira, que foi feita na Record, é uma zona. E eu acho engraçado que, tipo, os caras querem fazer uma personagem que é feia, e em vez deles colocarem, sei lá, a Gretchen ou a Rita Cadillac, eles botam uma mulher que é bonita e botam um aparelho e óculos nela. Sendo que, na verdade, pra gente, isso é melhor ainda, porque é um combo de fetiches. É, realmente, né, eles pegaram... Essa primeira Bete era a tal da Ana Maria Oroço, acho, se não me engano. E era bonita na época já, já era uma atriz, né, que já tinha os seus anos de carreira ali, e do nada botaram ela pra fazer uma feia, sendo que ela não é feia, né, mas enfim. Bom, eu sinceramente não sabia desse negócio da Thais Araújo participar da Bete, até porque não é do meu tempo, né, isso aí. Mas, realmente, é um rolê aleatório. Imagina a Thais Araújo, depois de ter feito aquela Chica da Silva, parar na Rede Bostê, né, é um troço interessante. Mas você lembrou bem aí da atriz colombiana que fez a Bete a Feia? Aliás, você sabe o que o Faustão falou quando viu a Bete a Feia? Não. Orozco, meu! Nossa! Orozco, o embalsamador. Ela fez essa ponta na novela justamente porque a Chica da Silva tava fazendo muito sucesso lá na Colômbia, inclusive isso é citado na novela, e a personagem dela acabou sendo até bem importante, porque ela participando da novela serviu pra que a Bete, digamos assim, virasse a chave, né, deixando de ser feia. Foi a partir da participação da Thais Araújo aí que a Bete ficou, encheu-se de moral e ficou empoderada e bonita. Então, o negócio tava fazendo sucesso lá e daí decidiram, ah, vamos botar ela pra participar aqui rapidinho e tal. Pior que isso daí me lembrou aquele negócio que tem no episódio do Chaves, da Escolinha, que tem uma, entre aspas, a aluna lá, que ela responde uma pergunta e depois ela sai da sala de aula e ninguém, tipo, entendeu bosta nenhuma o que aconteceu. Mas daí eles explicam hoje em dia, né, que na verdade ela era uma atriz mexicana, que na época que o programa ia pro ar, ia começar uma novela nova e que ela ia interpretar uma indigena. Ou coisa assim, tanto que no original eles fazem uma pergunta pra ela relacionada com tribo indígena e não sei o que, e aí ela responde corretamente e depois vaza. Foi, tipo, a forma que eles inventaram pra fazer um jabá da novela. E na dublagem disseram que ela, ela respondeu que eram os tamoios, né? É. A Yara, a Yara, a Yara, gloriosa Yara, nunca esqueço disso. Do nada, os tamoios, posso ir ao banheiro? É, bom, mas enfim, além desse rolê aleatório, ela foi importante pro desfecho da novela, é isso? Sim. O boi que parecia. Imagina se fosse a Thaís Carla. Bom, daí a Betia Feia ia ser Betia a deusa, né, porque comparado com aquilo lá, qualquer pessoa é bonita. A RedeTV anunciou pra caralho que a Thaís Araújo ia participar dessa novela, né? Na época chegou a sair até no TV Fama, né? Eles anteciparam, né, dessa participação da Thaís Araújo e disseram que a RedeTV chegou a pedir autorização pra Globo pra que a Thaís Araújo dublasse ela mesma. Só que, pelo jeito, a Globo não liberou e colocaram uma dubladora mesmo pra fazer a voz da Thaís Araújo, que ficou bem estranho. É tipo o José Wilker com a voz do Bruce Willis naquele filme do Sean Connery, O Curandeiro da Selva. Porra. É, o nome desse? O Curandeiro da Selva. E ainda no universo paralelo da RedeTV, vamos falar de Andressa Oraque como mística do X-Men. O que acontece é o seguinte, em 2014, pra mais uma matéria sensacional do TV Fama, ela se caracterizou como mística, usando pintura corporal. Ou seja, Andressa Oraque ficou pela Dex e meteram tinta azul em todo o corpo dela. Não deixa de ser premonitório, né? Porque com tantas plásticas, hoje ela realmente parece uma mutante, né, Robson? Pois é. E não podemos esquecer também que poderia rolar um crossover dela azul com o cu verde, né? Ah, é verdade! É a mulher do cu verde. E vocês chegaram a ver a imagem aí da Andressa Oraque, fantasiada, pintada de mística. Eu acho que eu vi essa merda na época, ao vivo, porque tinha uma época que eu não tinha muito o que fazer da minha vida. E eu assistia TV Fama ainda, quando ainda era fofocas genuínas. Porque hoje em dia eles simplesmente pegam as coisas da assessoria de uma meia dúzia de famosos aí e só ficam repetindo lá e é isso aí. Eu puxei o vídeo agora que realmente é um troço assustador. Eu não consigo ficar mais feia do que ela já é. É, não é que ela é feia. É que ela fez muita plástica desnecessária, né? Não, ela era bonita quando não tinha feito nada, né? O problema é que ela enfeiou depois das coisas, como era a Gretchen, né? A Gretchen enfeiou depois das plásticas, 600 mil que ela fez. Então é foda, né? Mas realmente é um troço assustador que eu tô acabando de ver agora. Ela toda azul com o cabelo que ela tava usando, o cabelo ruivo na época. Tá um capeta isso aí. Arvada. Os caras miraram na mística e acertaram no... Como é que é aquele cara? Que é o Homem Fera lá. O Fera lá do X-Men. É. E ela parece uma irmã dos Blue Men Group lá também. Eu nunca entendi a febre desse Blue Men Group aí também. Ah, eles faziam umas apresentações lá, né? Toda plástica, né? Toda... Não, eu tô ligado. Eu lembro que, inclusive, eles apareceram no primeiro episódio do programa do Gugu na Record. Ele ainda falou errado, né? Falou, Domingo, legal. Falou o quê? Nome do programa? Ele falou... Ah, estamos aqui de volta com o Domingo Legal. Ah! Força do hábito, né? Não, até que era legal as coisas que eles faziam lá musicalmente e tal. Porque eles, basicamente, pegavam um monte de merda e tiravam som daquilo. Só que era um negócio meio estranho porque não era realmente uma banda. Porque eu vi que qualquer idiota de qualquer lugar do mundo poderia meio que ser contratado pra fazer o show como se fossem os caras. Mas era só você ser careca e se pintar de azul e ser magro. Tipo, não era os mesmos caras que ficavam viajando ao redor do mundo. Era um negócio meio que uma franquia ambulante, entendeu? É, aí tá aqui, ó. O Blue Men Group é uma companhia de conteúdo e entretenimento. Não é banda, né? Porra nenhuma. É uma companhia de conteúdo e entretenimento. Que é a coisa mais genérica que pode existir, né? Porque, tecnicamente, até o PSQ pode ser assim. É, exatamente. É, mas então, olha onde é que a gente chegou, né? É, tá mais interessante, ó. A porra do Blue Men Group do que a sabadinha, hein? Uma esmorfete do satanás, né? É isso, exatamente. E ainda no mundo dos heróis, falamos agora de Cyber Cops no Domingo Legal. O que acontece é que o senhor Nelson Sato trouxe para o Brasil as armaduras usadas na série Cyber Cops. E elas eram utilizadas em apresentações teatrais para crianças em circo. Aí, em 94, do nada, o Gugu chama o Cyber Cops para se apresentar no palco do Domingo Legal. Código JP00X1 é o Cyber Cops de maior potência e blindagem. Marque código JP001HP. É o modelo aperfeiçoado dos primeiros protótipos desenvolvidos no projeto Cyber Cops. Saturno, código JP002ER. É o modelo aperfeiçoado do protótipo número 2 em relação ao sistema de análise de informações. Mercúrio, código JP004. É uma unidade de elevada mobilidade e velocidade, devido à redução da área e da espessura da blindagem, obtendo então uma unidade de baixo peso. E cala a boca! Eu, assim, vocês podem notar que a apresentação foi meio tirada do cu, sem contexto nenhum. Não dá pra dizer que foi pra divulgar os espetáculos no circo, porque isso nem foi citado. E a cereja do bolo foi, no final, o Gugu, que nem sabia o que falar, né? Elogiando as fantasias dos heróis, assim, com um sorriso bem amarelo. Os Cyber Copies! Os Cyber Copies! Bom, todas as mulheres! Muito boas fantasias! Muito boas, muito boas as fantasias! Muito boas! O Gugu nem sabe que porra que é Cyber Copies, né? Ele tá, assim, ele tá lá pensando lá nas alterações do programa. Não, pois é, ele tá lá no programa deles, assim, ah, quem é que vai vir aí hoje? Ah, vai vir um Stauder Cyber, Cyber Copies, de um sorriso de amarelo. E um Cyber Copies aí, parece uns... Tiras cibernéticos? Parece uns loucos aí, vestidos com umas armaduras meio estranhas aí, que é desenho, não sei o que. Falar Tokusatsu sobre o Gugu era a mesma coisa que nada, né? Mas, enfim... Aí ele... Tá bom, vamos, vamos ver o que que é. Aí... Essa porra aí. E ele, sem entender merda nenhuma, ele é obrigado a elogiar, porque senão, né? Como é que vai dizer que... Como é que vai ditar? É, ia ser legal se encarnasse o Márcio Seixas nele. Ele fala assim, olha só a merda. Olha só a merda. A gente já tá no lucro que o Gugu não fez igual o Jô Soares, né? Que achou que o dublê que atuava no Circo Show do Jasper realmente tinha participado da série japonesa, né? É. Jô Soares é um bem menos... Pelo menos o Gugu sabia das limitações dessa apresentação aí, né? Sabia que o pessoal era daqui. Ou não também, cagava e andava pra isso. É, também. Não, agora eu puxei o vídeo aqui e aí um cara falou aqui que os golpes eram tão poderosos que chegava a distorcer a imagem da TV, porque a gravação ficou meio fodida. E na hora que o Saturno foi fazer lá a balaca dele, começou a fazer uns golpes, aquelas porra todas, ele pegou e fez um espacate no chão e nessa hora o auditório fez... Ele já pode participar das dublagens das drags lá, eles fazem os death drops lá. E ainda na pegada de apresentações internacionais aleatórias em programas brasileiros, não tem como não lembrar do Morten Harkett, do Ahá, no Raul Gil. Em 95 ele veio pro Brasil divulgar o seu disco solo e o Raul Gil conversou com ele com a ajuda de uma intérprete. Aí começou a perguntar de futebol, sendo que o Harkett não manjava nada do assunto, e também insisti pra que ele cantasse alguma música do Ahá, sendo que o cara tava lá pra divulgar sua carreira solo e não o grupo. O Raul Gil achou que ele tivesse saído da banda, o que foi negado na hora pelo Harkett. O Robson lembra mais disso aí. Pois é, isso aí foi uma das maiores vergonhas alheias já registradas na história da televisão brasileira. Ele mora na Inglaterra? Mora, em Londres. E qual é o time que ele torce? É o time que foi o Juninho pra lá, não? Eu não tenho tempo pra prestar atenção no futebol. Ele não tem tempo pra assistir futebol. Não, porque o Juninho chegou na Inglaterra agora e foi um arraso, foi uma festa, foi uma das maiores festas que um jogador de futebol poderia receber, a não ser depois de Pelé, não é? Então eu pensei que ele estava por dentro desse dentro canal. Na cabeça dos norogueses, o futebol brasileiro é o maior futebol do mundo, mas o Juninho, ele não tinha ouvido falar ainda na Inglaterra. Eu queria agora que ele lembrasse um dos maiores sucessos do A-Ha. Ficou uma A-Ha. Eu preciso dos outros dois, então. Ele precisa dos outros dois pra tocar uma música. Porque o cara já estava lá num lugar que ele nem sabia onde é que ele estava, só estava lá pra fazer a divulgação e daí vem um apresentador fodido lá que não fala inglês, não fala porra nenhuma. Aí o cara começa a falar um monte de merda, daí imagina, tem um intérprete, imagina que merda. Ah, o diálogo arrastado, né, dos dois ali, porque a intérprete tinha que intermediar tudo, né, ela tinha que fazer as perguntas do Raul e traduzir pro Raul a resposta dele. Então, é uma bagunça, o Raul Gil, né, tem toda a cara de um, de alguém que acompanha o trabalho do Mortenha. E a intérprete nitidamente, sem jeito, pra traduzir as perguntas do Raul Gil, acho que ela devia estar pensando, puta merda, o que esse cara tá perguntando? É, porque se a Xuxa é a apresentadora mais desqualificada e despreparada que tem as mulheres, eu acho que o posto masculino é do Raul Gil. Ele só sabe perguntar o nome da pessoa e de onde que ela veio, e o que que ela vai cantar, e a vida dele é isso. É, mas é isso aí, eu fico imaginando o que que passou na cabeça do Raul Gil fazer essas perguntas pro cara, né, ele achou que um noruegueso é a mesma coisa que um brasileiro, né. É, imagina se fosse ao contrário, vai um artista brasileiro num programa da Noruega e o cara começa a perguntar, ah, samba, samba, do you like samba, futebol, o cara nem gosta de futebol, nem porra, né. É, o cara vai, sei lá, o André Matos vai tocar na Noruega, e daí o cara, ah, não sei o que, samba, pagode, bunda, cachaça, tipo o Chos Negra, aquela vez do Rio de Janeiro. E ainda nessa pegada, falamos agora dos shows internacionais dentro do Big Brother, a lista de estrangeiros que se apresentaram dentro da casa é grande. Entre eles estão DJ Testo, Fatboy Slim, Simple Plant, Aikon, Nelly Furtado, Eagle Eye Cherry, Irã me levar o Kai pra trás. Train, Dua Lipa, Martin Garrix, Justin Bieber, Bebby Hexha, The target is moving to the news, Carlos Hokkaido. David Guetta e Medusa. Que eu duvido muito que seja uma banda de 1975 de rock progressivo, né. Os imbecil que estavam lá na casa, os participantes tentando falar com os caras, né. Bom, no caso do Fatboy Slim, eles foram lá e apertaram o play e é isso então, porque eles são DJs, né. Não, e pelo jeito o Medusa também foi assim, porque aqui tá dizendo que é um grupo de música eletrônica italiano. Os caras só chegaram lá com o bom e velho DJ pendrive e pau, né. Simple Plant tocou esses dias aí em Curitiba, mas eu só sei que eles eram associados ao movimento emo. Apesar de que eu acho que eles não são tecnicamente emos. E não, e o pior é que teve uma parte do show que os caras queriam fazer uma gracinha, eles começaram a tocar a vira-vira do Mamonas Assassinas. Aí eu falei, ó, você paga caro pra ver uma merda dessa. Puta que pariu, você falou isso, me lembrei de uma vez. O Daniel, cantor, o Cabeça de Caixa de Som, cantando Pelados em Santos no Faustão. É, nossa. É tipo o Nickelback, que uma vez começou a tocar do nada uma música do Metallica no show deles, porque acho que eles pensaram, bom, todo mundo odeia a gente, né, então vamos tocar pelo menos uma música de uma banda que o pessoal gosta. Não, e a Eliana cantando o Vai Tomar no Cu, né, você já viu esse vídeo? Eu não, eu não. Não? Eu já, eu já. Isso é mentiroso. Ah, bom, o Ricardo já viu, então. Mas a Eliana cantou a música lá do Vai Tomar no Cu. Sério? É verdade, é verdade. Vai Tomar no Cu. Mas eu tô me lembrando do dia do Daniel aqui. Ele, Mena, teus cabelo é da hora. Cara, pior que tudo que é relacionado com Mamonas Assassinas acaba ficando uma merda, porque eu lembro que uma vez tinha um negócio no programa do Faustão, que era um treco que era pra ficar imitando gente lá ou sei lá o quê. E aí acho que o Paulo Ricardo foi inventar de cantar uma música do Mamonas Assassinas e ele ficou fazendo que nem o vocalista Láudinho fazia, só que ele parecia um débil mental, bicho. E daí agora recentemente lançaram o filme do Mamonas Assassinas aí que falaram que é uma das piores coisas já feitas aí nos dias atuais, que inclusive quando tiver disponível acho que dá pra gente fazer um react disso. Então, porra, o negócio tá mal de suado mesmo. Lembrei da mãe de Iná prevendo, quer dizer, prevendo depois que eles morreram, né? Dizendo que toda vez que ela via algum integrante dos Mamonas, eles se apresentando em algum programa, que ela sempre via algum vulto escuro por trás deles, assim, uma sombra. Era o Mussum, então, tava junto. Teoria da conspiração. Os Mamonas Assassinas, eles morreram porque na música Robocop Gay eles falam de muçulmano e o muçulmano derrubou o avião deles. Na verdade o piloto só foi um otário mesmo e jogou o avião nas áreas. É, tipo assim, tava tão chato aguentar os caras que falaram não, eu prefiro me matar aqui do que ter que continuar com esses caras. É, baixa. Seguindo com artistas estrangeiros em aparições sem sentido na TV brasileira, vamos falar de Terry Crews no Cacete Planeta. Isso porque em 2009 ele tava aqui no Brasil participando das filmagens do primeiro Mercenários, que foi rodado no estado do Rio de Janeiro. E deu uma escapada pra participar de um quadro do Caceta e Planeta na Globo. O Vinícius, que é mais fã aí do Cacete Planeta, lembra dessa participação do Terry Crews? Eu lembro, assim, meia boca, mas eu lembro que ele participou do Caceta porque eu gostava muito mais de ver o Toma Lá da Cá, que era depois, né? Mas enfim, eu gostava de ver de vez em quando o Caceta, principalmente com as paródias que ele faziam das novelas. E se eu não me engano, o Terry Crews, eu acho que eu tô tentando lembrar, que eu acho que ele fez um, sei lá, um cara que salvou uma mulher, alguma coisa assim, né? Mas eu lembro que ele era alguém que tava querendo salvar uma pessoa que tava querendo se jogar. O Vinícius nem sabe quem que é o cara. Não, o Terry Crews eu sei quem é, né, caralho? Não sabe, não. Você é mentiroso. Quem que é, então? É, o cara que fez o filme das branquelas lá, né? O negão que levou a loirinha pra jantar lá. A loirinha, entre aspas, né? Olha o que que o cara é associado, né, Retrice? Não, mas ele fez outras coisas. Ele fez aquele comercial também, do Outros Pais, sei lá, e tal. É o mesmo cargo, eu lembro. É, eu tô começando a achar que ele só fez merda. É, ele fez algumas coisas também, umas bostas. Ah, não, eu vou aproveitar pra falar aqui, cara. Eu sempre achei todo mundo odeia o Cris uma bosta. Isso. Aí sim, chegou o momento. Todo mundo odeia o Cris, só servia pra matar a grade do pica-pau. Vamos abrir a mala. Eu adorava ver o pica-pau, essa merda passava no lugar. Eu não sabia nem que tava passando, caceta e planeta, ainda em 2009. Pra mim que tinha acabado, sei lá, em 2004, essa porra. Não, não, passou, acho que até 2011, 12, e aí pararam. É, eu achava meio merda, mas eu tenho que admitir que tem um dos membros do Cacete Planeta, que eu acho que é o Hélio Dela Penha, é isso? Sim, é o Morenão, aquele seco, né? Porque ele participou da melhor novela, totalmente demais, e ele fez um papel sério, que ele não era um débil mental, e ele interpretava, tipo, normal. Aí eu passei a dar um pouco de credibilidade pra ele. É, não é um ator que só sabe fazer besteira, né? Tipo, o cara sabe fazer papel sério. Vocês falando disso, eu me lembrei de uma participação do Reinaldo, também do Cacete Planeta, num especial lá, que foi feito lá, de dia da criança, não sei o quê, que ele fez o papel de Santos Dumont. Nossa! E ele dá um... Nossa, aleatório! Nossa! E ele era um impostor! Duplamente impostor! É, o Santos Dumont se matou com as gravatas no chuveiro. Que beleza. Aí você imagina o cara tomando banho lá, com a gravata. É, porque ele esqueceu de tirar, né? Tirou toda a roupa e esqueceu a gravata. É, ele encheu o chuveiro no cu, aí ele morreu com a gravata, entendeu? É. É, tá. O cara nem pode ser jogado um balão, né? Que ele era o especialista em balões. Sim. Mas é isso aí. Pode passar aí, cara. Não quer falar alguma coisa a mais? Ah, vamos só reiterar que o... Todo mundo odeia o Chris, é realmente uma merda. Sim. Então, nós vamos aguardar aqui as mensagens de ódio de vocês, né? Os comentários aí, pra gerar engajamento. É, finalmente a nossa audiência vai conseguir discordar da gente. E eu acho que essa é uma das poucas vezes que nós três concordamos com uma coisa. É. E outro exemplo parecido com o Terry Crews vem dos anos 80. A aparição de Bud Spencer e Tennessee Hill nos Trapalhões, em 84. Naquele ano, eles estavam no Rio de Janeiro pras filmagens de Eu, Você, Ele e os Outros. Filme que teve a coprodução aí da R.A. Produções, que é do Didi, ou Dr. Renato, dependendo de quem fala. Aí, eles fizeram uma participação no programa dos Trapalhões, dando uma pequena entrevista e trocando umas porradas cenográficas com os integrantes do programa. O que vocês se lembram disso? Então, quando isso aconteceu, né? Que nem o Vinícius adora falar, eu não era nascido, hein? É, mas eu vi uma reprise disso na própria Globo, que eu não sei se era no video show, o que que era. E daí eu pensei, ah, ok, legal. O que eu achei interessante ali foi o Bud Spencer falando português até razoável, né? Depois é que eu fui saber, que ele morou no Recife, trabalhava na Embaixada. Nossa! Isso sim é aleatório! É! Exatamente! O cara trabalhava na Embaixada Italiana, que fica lá, não sei o que, e morou um tempo aqui no Brasil, e por isso que ele falava até mais ou menos português, né? Mas pena que a voz dele não era parecida com a voz do Munhá, originalmente. Me fez lembrar aquele dia que ele tava reagindo às eleições de 89 e apareceu um Bud Spencer no meio do comício do Aureliano Chaves. É, esses dias eu tava revendo esse react de novo, e eu volto a afirmar que esse foi o react mais aleatório que a gente já fez, e ao mesmo tempo ele foi um dos mais engraçados, paradoxalmente. É, não, por que que é aleatório? Eu não achei tão aleatório. Não, é que do nada, uns caras vendo propaganda eleitoral de 1999, do nada! É, e pior que era ano eleitoral, só que a gente tava no começo do ano, então é por isso que ficou bem aleatório, né? Mas ficou legal. Não, ficou legal, ficou legal. Mas é, vocês estavam falando aí sobre essas participações aleatórias do Bud Spencer, né? O Bud Spencer participou até das aventuras do Lully Hobby. Pois é, né? Ele era um gênio lá. Isso. Foi fazer uma pontinha. E agora a gente entra na MTV. E vamos começar falando de Sepultura fazendo uma participação em um sketch do Hermes e Renato. E era mais ou menos assim, eles estavam num bar e tava acontecendo alguma parada lá, e aí de repente eles chegavam pros caras do Sepultura, que eu acho que era o baixista, o guitarrista e o vocalista da época, que já era o Derek Green lá. E aí eles perguntavam não sei o que pra ele, e ele meio que respondia de uma forma meio mal encarada, e xingava, de ah, vai pra puta que pariu, filha da puta, não sei o que. Alguma coisa assim, eu não consigo lembrar exatamente de cabeça como é que era, mas basicamente a participação dos caras era isso. Ah, mas seria interessante até tentar achar no YouTube se tem esse trecho aí do Hermes e Renato. Ah, talvez tenha, né? Eu consegui achar todas essas trollhas agora que a gente falou aqui, que eu tava pesquisando tudo, né? Só que o pior é que eu não tô conseguindo achar porra nenhuma aqui no Google também. Ah, então vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Não, e eu sou um desgraçado, porque eu tinha um monte de coisa gravada da MTV, inclusive isso que eu falei, só que eu enfiei as fitas tudo no cu, e daí agora foi perdido pra sempre. Igual o especial do João Kleber, que tava com a imagem bem melhor do que aquela porcaria que tá no YouTube, e completa, lutas dos gigantes do ringue, enfim. Tinha um monte de coisa gravada que eu enfiei tudo no Tobias. E agora a gente vai lembrar da MTV mostrando futebol. E não estamos falando do Rock Goal. Em 97, o Fluminense, que tinha sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, participou de um jogo beneficente contra um time de artistas montado pela MTV. Esse jogo foi transmitido pelo canal. Só que o único registro no YouTube é um vídeo do Gabriel Pensador falando aí sobre esse jogo. Estádio grande, né, do Bangu. E, pô, o Tony Garrido, Evandro Mesquita, Claudinho Buchecha, Dado. Tinha vários tricolores que não queriam jogar contra o Fluminense. Porque na época, pô, eles tinham acabado de ser rebaixados e tal, estavam mal. E foi uma torcida bem sacana lá, e ficava sacaneando o Fluminense. E os próprios jogadores da MTV ficavam meio assim, pô, sacanagem, sacanagem. E aí os jogadores do Fluminense jogaram sério, né. Foi aquela, aquele saco, né. 12 a 0, 13 a 0, a gente não viu a cor da bola. E cheio de substituições, o nosso time toda hora mexia. O Silvio Luiz narrando, que já, pô, o mais engraçado ainda. Vocês lembram dessa história? Nossa, isso aí realmente, eu não fazia a menor ideia que tinha acontecido. Se não fosse a pauta, eu ia continuar, ia morrer sem saber que isso aconteceu. É, tipo assim, o jogo passou na MTV com a narração do Silvio Luiz. Teve só dois tempos, assim, de 25 minutos. O jogo foi naquele estádio do Bangu, Moça Bonita. E o Fluminense ganhou por 12 a 0. Só que mesmo tendo ganhado, né, o clima de rabo sujo pros lados do Fluminense era gritante. Porque o time, como eu falei, tinha sido rebaixado naquele ano pra Série B, né. Dessa vez não teve virada de mesa pra salvar. E tinha encerrado a participação do Campeonato Brasileiro alguns dias antes, perdendo pro Grêmio por 2 a 0 na Rua Bariri. E isso sendo em 1997, foi praticamente o ano que eu descobri a MTV. Porque foi quando ela começou a passar aqui, pelo menos, com a imagem, né, TV aberta e tal. Só que a imagem era ultra chuviscada. E a gente tinha que colocar bombril na antena pra poder ver alguma coisa. E esse jogo foi tão bosta, assim, que o técnico do Fluminense naquela época, o Edinho, nem quis participar do evento. Ele disse, em alguma entrevista que ele deu, o seguinte, não vou ficar no banco pra comandar um jogo de catacata. Aí outro cara do Fluminense da época, né, que era o Ian, meio campo, falou pro Jornal Extra o seguinte, a gente também não achou legal aquele jogo, não tínhamos motivos pra festejar. Pelo menos, né, a intenção beneficente desse jogo foi alcançada, né. Foram arrecadados 3.500 quilos de alimentos não perecíveis, que foram doados depois pra Fundação Cazuza, pelo Dia Internacional de Combate AIDS. O jogo oficialmente deu 12 a 0, só que pela internet criou-se um mito de que o placar teria sido 12 a 1, com o gol da MTV sendo marcado pelo Cazé. Ô, louco. Mas por que que inventaram isso? Pela falta de gravação decente desse jogo, né, porque só tem um trecho dessa gravação. O jogo foi tão pouco assistido que teve uma gravação só, pelo que eu vi, eu já tinha visto essa gravação, mas é só um trechinho de nada, assim, muito curto. Então, criou-se vários mitos por causa desse jogo, porque foi muito pouco assistido e teve uma gravação toda fodida que abriu margem pra criar mito, né, Ricardo? Isso significa que o Cazé, antes de apresentar o Sociedade Anônima, fez o Gol Anônimo. Ninguém sabe o que de fato aconteceu. O único que poderia nos dar uma luz... Vamos entrar em contato com ele. E o Silvio Luiz se não estivesse com 90 anos, né, também. Era naquela fase em que o Fluminense era patrocinado pela MTV, né, que era o patrocínio só nas costas da camisa, só na frente, era oceânica, seguros, não sei o quê. O Fluminense caiu da Série A pra Série B em 97, caiu da Série B pra Série C em 98. Ou seja, foi só a ladeira abaixo, né, e daí em 99 eles foram campeões da Série C, e aí em 2000 deu aquela merda toda com a CBF, lá a CBF não organizou o Brasileirão e conseguiram fazer o Fluminense subir da Série C pra Série A logo num tapetãozão, mano. E é isso aí. Se existisse TV Brasil naquela época, o Fluminense poderia fazer um amistoso, né, contra a TV Brasil, né, já que enfrentou a MTV. A divisão que caísse enfrentava um canal mais bosta, assim, daí ia jogar, tipo, com o canal do boi, depois um time formava pela TV, né. É, o canal rural que tinha aqui. Ah, era uma boa luta. E ainda sobre futebol, vamos lembrar da estreia do Santos na Libertadores de 2003, com transmissão exclusiva numa porra de uma TV local. No caso, a TV Santa Cecília, que mostrou aí o jogo que o Santos fez contra o América de Cali na Colômbia. era a volta do time do Santos a Libertadores depois de 19 anos. Mas este esforço para a transmissão única e exclusiva da Santa Cecília TV não seria possível sem a colaboração e a autorização da Confederação Sul-Americana de Futebol e a Rede Globo de Televisão, que detém os direitos de transmissão em TV aberta no Brasil. Agradecemos também a TV Caracol da Colômbia, responsável pela geração das imagens que os senhores acompanharão. É a Santa Cecília TV, cada vez mais perto de você. Tenham todos um bom espetáculo. Santa Cecília TV, mais esporte para você. Aí o Santos. Boa bola, boa bola. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Direto. Boa! Açou! Santos 1, América de Cali, 0 na Colômbia. E o pior era assim, que eu já achei esquisito na época, né? As imagens do jogo passando no dia seguinte no Globo Esporte, com o desenho minimalista de um cavalo marinho, que só depois de muito tempo que eu fui saber que era o logo da TV Santa Cecília, no canto da tela, assim, com ao vivo escrito embaixo. Esse foi o único jogo do Santos na Libertadores daquele ano, cuja exibição não estava programada pelas detentoras dos direitos na época, que era a Globo, TV aberta, aqui para o Brasil, e o Fox, para a TV a cabo na América Latina. Aí a Santa Cecília foi lá, negociou com a Globo e com a Fox e usou as imagens da TV Caracol da Colômbia, sendo assim, o único canal brasileiro a mostrar esse jogo. Também ajudou o fato de que essa emissora é vinculada à Unisanta, né? Universidade de Santa Cecília, que é de propriedade da família do presidente do Santos à época, o Marcelo Teixeira, que também era o diretor-presidente do canal de televisão. E para vocês terem uma ideia de como a transmissão foi a moda caralha, durante a programação da emissora, assim, durante o dia, não teve nenhum tipo de divulgação prévia da exibição desse jogo, não teve chamada, não teve nada. Isso porque a negociação com a Globo e com a Fox só foi concluída duas horas antes da partida começar. Ou seja, foi uma boa sacada do presidente do Santos, né, na época, porque, claro, hoje em dia eu acho que seria totalmente inacessível, inviável, uma televisão fazer isso, acho que não teria a menor condição de alguém fazer isso, até porque não teria uma televisão que tivesse dinheiro para fazer isso, né? Mas na época, né, era tudo a moda caralha nessa época, as transmissões da Libertadores, porque em 2002 tinha a tal da PSN, né, que era o canal lá na casa do cacete, né, que... Como é que é? B-S-N? B-S-N. Não, B-S-N mesmo, B-S-N, que era Panamerica, não sei das quantas, Network era o que tinha lá, né, era um troço muito esquisito. Sports Network. Isso, exatamente. Aí essa merda faliu e deixou os clubes a ver nervios, né, porque não tinha transmissão para o Brasil dessa época. Então ficava só a Globo, acho que nem... Acho que a Globo não tinha transmissão nessa época, ou seja, tinha, era de um jogo só, de vez em quando que eles passavam, não lembro como é que ficou essa zona na época, e vários jogos ficaram no escuro, né, como a gente chama que é sem transmissão. E hoje em dia, numa Libertadores, isso é totalmente pensável e tal. Aí, nessa época, como a Globo tomou conta das transmissões TV abertas, né, e era só, de vez em quando, e não tinha TV fechada que transmitisse, essa TV aproveitou uma brecha aí, né, que é a TV Caracol da Colômbia, né, inclusive tem rádio, tem televisão, tem tudo lá, transmitiu, eles falaram assim, não, vamos retransmitir as imagens deles, né, e assim fizeram. Ah, beleza. E o pior é que, revendo os melhores momentos desse jogo, mais cedo hoje, eu me lembrei do Robson na hora, porque o narrador que pegaram pra fazer essa transmissão aí da TV Santa Cecília parecia narrador dos gigantes do ringue. Ah, não sei o que, tá aí o gol, pra ninguém botar defeito, fulano foi lá e chutou, deu um balaço pro gol, não sei o que. Liquida, Fator. É, só faltou terminar com o Liquida, Fator, né. E pra encerrar, a gente fala de três crossovers de apresentadores de canais diferentes, movidos por ações comerciais. Em 2002, a Nextel fez uma campanha chamada Conexão Direta Nextel, que juntou os programas Terceiro Tempo da Record, apresentado por Milton Neves, Cartão Verde da Cultura, apresentado por Flávio Prado, e Mesa Redonda da Gazeta, apresentado por Roberto Avalone. Cada um no seu estúdio, eles apareceram em tela dividida, com transmissão simultânea nos três canais. A mesma coisa aconteceu em 2005, quando a Brahma, com a campanha Olé, reuniu de novo os três. A diferença era que o Avalone aí já não estava mais na Gazeta, ele apareceu na Band, onde apresentava um programa chamado Esporte Interativo. Isso mesmo, antes de se tornar um canal independente, o Esporte Interativo foi parceira da Band aí no esporte. E entre essas duas ações, em 2003, a Nestlé lançou a campanha Junta Brasil, e para fazer a divulgação, juntou o Gugu e o Faustão com links ao vivo compartilhados entre Globo e SBT. Meus amigos do Brasil, aqui é o Milton Neves, direto do Terceiro Tempo da Rede Record de Televisão, ao vivo, abrindo a primeira rede de comentaristas esportivos em conexão direta Nextel. Vamos lá, meu caro Flávio Prado, está me ouvindo aí no cartão verde, Flávio Prado? Oi, Milton, estou te ouvindo sim, Milton. Uma boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, Flávio Prado, muito boa noite, prazer ouvi-lo aqui. E onde está você, Roberto Avalone? Boa noite, Milton Neves, boa noite, Flávio Prado, boa noite a todos os amigos da conexão direta Nextel. Está no ar a Rede Brama Olé, boa noite, Flávio, no Mundo da Bola Prado. Boa noite, Milton Neves. Boa noite, Roberto Avalone, viva o palestra! Boa noite, Milton, boa noite, Flávio. E aí, Milton Neves, vírgula, qual é o seu recado de hoje, interrogação? Nós apresentamos o Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão, fala aí, tudo bem? Mais do que nunca, maravilhosamente bem, e nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois, não fosse por outro motivo, ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário. É, mas o que vocês se lembram aí? Vocês se lembram dessas ações que envolveram aí Avalone, Milton Neves, Flávio Prado, e principalmente essa do Gugu com Faustão? Essa do Gugu com Faustão eu lembro, porque eu assisti na época ao vivo, porque era praticamente um evento, né? Só que eu não me lembrava que era em 2003, pra mim eu achava que era, sei lá, em 98, 97, mas isso acho que era uma coisa da minha mente, um efeito Mandela, sei lá, mas eu lembro disso daí sim, que ainda teve uma interatividade meio capenga dos dois e tal. Eu também lembro disso aí, eu vi ao vivo e eu já sabia que ia acontecer, né? Porque tinha sido divulgado durante a semana, então a gente ficou em casa esperando, né? Acontecer esse link ao vivo. Eu até falei, eu tava com o meu primo assistindo, eu falei pra ele deixar no Faustão, e a justificativa que eu dei foi bem lógica, né? Eu virei pra ele e falei, cara, eu já vi imagem da Globo no SBT, isso acontece sempre que passa o troféu imprensa, só que imagem do SBT na Globo vai ser a primeira vez que eu vou ver hoje, então deixa do Faustão. É verdade, eu lembro realmente disso aí, a gente viu, né, essa ação da Nestlé do Gugu e do Faustão, e realmente eu lembro vagamente disso, o Faustão ainda tava bem gordão, tava bem fofão, e o Gugu, né, sempre do mesmo jeito, e é isso aí. Agora, essa do Milton Neves e do Flávio Prado e do Avalone, eu realmente não me lembrava disso, não tinha conhecimento dessa união sinistra aí. Essa primeira vez que eles se juntaram aí, em 2002, aí pra essa ação da Nextel, foi ridículo, porque a Nextel tinha aqueles aparelhos de telefone que pareciam um radiocomunicador, né, que você não colocava na orelha que nem um celular normal, você ficava com ele na frente da boca, como se fosse um rádio, assim, e toda vez que você parava de falar e ia trocar pra pessoa que tava conversando com você pra ela falar, você tinha que apertar, parece que um botão, e fazer aquele barulhinho, tipo, em vez de você falar câmbio, era aquele barulhinho que fazia, e daí, assim, nessa ação, no momento em que os três estavam interagindo, assim, cada vez que um passava a palavra pro outro, tinha esse barulho, tipo assim, tava lá o Milton Neves falando, bababá, bababá, o que que você acha disso, a Valoni? Pois é, eu acho que não sei o que, e então, Flávio Prado, não sei o que, Flávio Prado. Porra, mas esse negócio de Nextel não é até esquema de pirâmide ou coisa assim? Não é pirâmide, é Market Multinete. É isso aí. Mas, como eu falei, essa da Nextel dos três eu não conhecia, a da Brama, se eu não me engano, eu via, mas, olha, tô aqui quase queimando a massa cinzenta pra lembrar, mas, eu acho que eu lembro essa um pouquinho da Brama, mas, é isso aí. Puta, eu me lembrei de um negócio muito aleatório envolvendo Brama e futebol agora. Lembra que tinha uma época que o mascote era aquele, sei lá se era um sirio, um caranguejo, não sei o que, que ele pegava e falava, né, nananana, não sei o que, nos comerciais. Tá, acho que eu lembro, sim. Pois é, na época, a Brama patrocinava as transmissões de futebol tanto da Globo quanto da Record. Naquela época, a Record também mostrava jogo direto, assim, dividia os direitos do Brasileirão com a Globo, não só do Brasileirão, de outras competições também. E tinha aqueles anúncios durante a transmissão, que daí o narrador dá a deixa e entra, o anúncio, aquela voz de locutor, né. Só que daí, na Globo, o locutor, ele pegava e ele falava assim, Brama Shop, a cerveja oficial do nananana, falando normalmente. Meu Deus. Só que na Record era pior, porque o cara, ele não simplesmente declamava, ele cantava, era assim, Brama Shop, a cerveja oficial do nananana. Cara, a primeira vez que eu ouvi isso, o cara estava assistindo um jogo lá com o meu primo, ele só deu um grito assim, Ah, vai tomar no cumpo, o cara faz. É quase um governo do Paraná, PP, PP, Um comercial da Brama que eu odiava era com o Zeca Pagodinho, né, que tinha. E aí, do nada, o narrador da Globo lá que falava os patrocínios do nada, Brama, quarta-feira, agora é Zeca Peira. Vai tomar no cumpo, Zeca Peira. Então, hoje é Zeca Feira. É, exatamente. É, tô lá no buco. No episódio de hoje. Rolês aleatórios da televisão brasileira. Parte 2. Muito bem, esse foi mais um episódio do Made Front TV, o episódio 2 da segunda temporada, onde falamos sobre os rolês aleatórios da televisão brasileira. parte 2. Comigo esteve aqui Robson Grossman e também Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, dêem a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Eu achei legal ter participado da primeira parte 2 e de alguma coisa do Made Front TV. E como agora nós podemos criar um novo bordão, né, que é quem sabe não rola uma parte 3? É, exatamente, né, o que não falta é o rolê aleatório. É, só vamos tomar cuidado porque senão daqui a pouco a gente vai pegar todos os temas e fazer parte 2 e a galera vai falar porra, esses caras estão sem criatividade para criar temas não, né. É, os caras vão ouvir o programa, esses caras estão achando que são quem? O Globo Repórter? É. Fica só repetindo as faltas. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo aí que nos acompanhou neste programa de hoje que é o segundo aí e continue sugerindo temas para a gente não só de partes 2, 3 e 4 mas digo de outros temas também que vocês queiram que a gente aborde por aqui porque a televisão nos prega cada peça, né, e a gente acaba se surpreendendo com várias bostas que aparecem e parece que parece que os caras não cansam, né, tipo, de produzir bosta para a gente falar aqui, né, uma coisa maravilhosa, como dizem, é orgânico, né, os caras, a gente faz as coisas aqui, os caras fazem as bostas lá, a gente continua fazendo as coisas aqui, eles fazem as bostas lá e assim vai, é isso aí. Eu não entendi absolutamente nada dessa linha de raciocínio que o Vinicius tentou formar, mas beleza. Tá certo, então. Beleza, esse foi mais um episódio do Made From TV, eu não posso encerrar esse podcast, sem lembrar, você que está acompanhando, que você tem a opção de entrar no nosso link trio, linktr.ee barra prodsquale, o nosso canal de YouTube, a nossa página no Instagram, enfim, e também, lá vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo aberto para você entrar lá e ter acesso a mais besteiras do que de costume, é o nosso clube de desvantagens. Também, se você quiser entrar em contato com a gente, a opção é o e-mail, prodsquale arroba gmail ponto com. Feitos aqui os avisos paroquiais, encerramos mais um episódio do nosso Made From TV, o podcast que você não ouve nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Para você que ficou ligado aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Rede Tupi PODCAST 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 MADE FROM TV